Fala galera Youtube, no vídeo de hoje nós vamos ver aí como vocês podem deixar o vosso computador mesmo quente e deixar aí para não reiniciar. Como vocês podem entender isso? Vou tentar aqui resumir de uma forma assim muito simples. Exemplo, acabei de formatar o PC e não tem nenhum jogo aqui a fazer um doutor, mas vou falar para vocês entenderem aqui muito rapidamente. É o seguinte, exemplo, você está a jogar aí um jogo seu no seu computador, tá bom? Então, na medida que você joga ele, chega aí quando o PC ficar quente, ele desliga automaticamente. O PC se desliga automaticamente, não deixando aí nenhuma informação nem nada e você não sabe o que fazer nesse caso. Então, no vídeo de hoje eu vou estar aí mostrando como vocês podem desativar essa opção que faz com que o PC quando fica quente, ele reinicie automaticamente, ou seja, se desligue sem deixar ali nenhuma informação, tá bom? Então galera, é o seguinte, primeiro espaço, vocês vão ter que chegar aqui no menu do computer, que é o computador e pressionar aí com o mouse, com o mouse direito, logo opções e chegar aqui nas propriedades, aqui. Pessoal, chegando aqui, vai abrir essa janelinha. Então, nessa janela, vocês chegam aqui, no lado esquerdo, aqui, dizem Advanced System Settings, aqui, definições avançadas, nesse caso, cheguem aqui e cliquem nessa janelinha. Vai abrir mais uma outra aqui. Então, aqui vocês vêm na, aliás, na penúltima opção pessoal, que é aqui, Setting. Cheguem aqui, cliquem e aí vai aparecer nessa opção, mas essa janelinha. Então, é essa janela aqui, onde está a opção que faz com que o seu PC reinicie ou se desligue aí, na hora de você, na hora de você jogar o seu jogo favorito no seu computador. Então, como vocês estão a ver aqui, tá tudo em inglês aqui, mas, dá para traduzir aqui, onde vem automatic restart, aqui, restaura-me, isso, restart automático. Pessoal, vocês entendem aí, o que quer dizer isso aqui, é restauro automático. Quando o PC fica quente, é essa opção aqui, que está marcada aqui, que faz com que o seu PC se desligue, porque não consegue aí, suportar a quentura. Então, vocês desmarquem aqui, feito isso, ali, é só marcarem em um OK, pessoal, para quem não viu, é aqui, estava assim, e desmarquem aqui, e marquem OK, e daí também OK, e saem. Aí, pessoal, vocês podem estar a jogar qualquer game no seu PC, mesmo com o PC mesmo esquentando aí, não vai, não vai se desligar o computador, sempre estará online para jogar os seus jogos favoritos. Então, pessoal, no vídeo de hoje foi esse, é só para dizer que esse vídeo aqui, eu fiz aqui um vídeo muito rapidinho, só para não deixar o canal assim, porque já estamos nos 500 inscritos, e mais uma vez, obrigado aí a todos que se inscreveram no canal, para chegar nos 500 inscritos, e para dizer que os vídeos aqui não vão parar. Tive alguns problemas com o PC, mas já está resolvido aqui, por isso que está com esse, com tudo aqui formatado, vocês estão agora aqui, está novos app, não há muita cena, então é isso, acabei de formatar o PC, porque estive aí a passar com algumas dificuldades, mas agora já está tudo ok, pessoal. Então, assim, estaremos a trazer mais novidades, e dizer que obrigado aí, e continue se inscrevendo no canal, partilhando os vídeos, que vai me ajudar bastante, e eu a trazer mais conteúdo para vocês. Falou, galera, até o próximo vídeo.